Olá, queridos amigos, antes de mergulharmos na Palavra, convido vocês a espalharem a luz do Evangelho. Deixem aquele like abençoado e compartilhem com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o Mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E, nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos, quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos conduz a um momento de profunda reflexão sobre a presença transformadora de Jesus. Este trecho narra a chegada de Jesus e seus discípulos a Genezaré, onde uma multidão logo se reúne, trazendo seus enfermos em busca de cura. Nesse contexto, podemos contemplar três aspectos essenciais, o poder de Jesus para transformar vidas, a busca incansável das pessoas pela sua presença e o toque curador que emana dele. Primeiramente, somos confrontados com o poder de Jesus para transformar vidas. A notícia de sua chegada se espalha rapidamente, e as pessoas o reconhecem como aquele que traz alívio e cura. O texto revela que, onde quer que ele fosse, nas aldeias, cidades ou campos, colocavam os doentes nas praças e suplicavam para tocar, ao menos, na borda de suas vestes. Este é um testemunho impressionante do impacto de Jesus na vida daqueles que o buscavam. A busca incessante das pessoas por Jesus nos leva ao segundo ponto de reflexão. A multidão não poupava esforços para alcançá-lo, mesmo indo além dos limites da cidade para encontrá-lo. Este desejo ardente de estar com Jesus, de tocar em sua presença, ressoa como um chamado profundo em nossos próprios corações. Somos desafiados a refletir sobre a intensidade da nossa busca por Deus, a vontade de nos achegarmos a Ele em meio às circunstâncias da vida. Por fim, o toque curador de Jesus é um elemento poderoso dessa narrativa. Aqueles que o tocavam eram curados, não pela magnitude do toque, mas pela virtude que emanava dele. Esse é um lembrete impactante de que o contato com a presença de Jesus tem o poder de transformar nossa realidade. Ele não apenas cura os corpos, mas restaura almas, trazendo esperança e renovação. Ao meditar sobre o Evangelho de hoje, somos desafiados a examinar nossa própria busca por Jesus, a intensidade de nosso desejo por sua presença transformadora. O poder curador de Jesus não se limita ao contexto narrado no Evangelho. Ele está acessível a cada um de nós, em qualquer lugar, a qualquer momento. Essa reflexão nos chama a uma busca renovada por Jesus, a um toque constante em sua presença, sabendo que seu poder transcende nossas limitações. Que, ao buscarmos a presença de Jesus, experimentemos a cura que só Ele pode proporcionar, não apenas nos nossos corpos, mas em toda a nossa existência. Que este Evangelho nos inspire a renovar nosso compromisso com a busca por Jesus, a tocá-lo com fé e experimentar sua presença curadora em todos os aspectos da nossa vida. Que possamos testemunhar, em nossas próprias jornadas, o poder transformador daquele que é a fonte de toda a cura e esperança. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Amado Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a cura e esperança, ao contemplarmos o Evangelho de hoje, somos envolvidos por uma profunda compreensão do seu poder transformador e da busca incessante da nossa alma pela sua presença. Em humildade, dirigimos nossos corações a ti, reconhecendo que és o único capaz de tocar nossas vidas de maneira completa e restauradora. Senhor Jesus, contemplamos o seu poder de transformar vidas. Como as multidões que o buscavam em Genezaré, nós também reconhecemos o seu poder que vai além da compreensão humana. O Senhor cura não apenas os corpos físicos, mas também as áreas feridas e cansadas da nossa alma. Pedimos que, em sua infinita graça, estenda suas mãos curadoras sobre nós, tocando cada aspecto da nossa existência. Deus de toda a consolação, vemos a busca incansável das pessoas por Jesus na narrativa. A multidão ia além das fronteiras da cidade, não poupando esforços para encontrar o Senhor. Que esse desejo profundo de estar na sua presença seja também uma realidade em nossas vidas. Despertar em nós uma sede insaciável por ti, uma busca constante pelo toque transformador da sua graça. Ao refletirmos sobre o toque curador de Jesus, compreendemos que o seu poder vai além do tangível. É um toque que ultrapassa as limitações físicas e atinge as profundezas da nossa alma. Pedimos, ó Deus, que o seu toque cur não apenas nossas enfermidades visíveis, mas também aquelas que estão ocultas, aquelas que só tu conheces. Que a virtude manada do Senhor seja derramada sobre nós, trazendo cura, restauração e renovação. Pai Celestial, em humildade, apresentamos diante de ti nossas vidas, nossas necessidades e nossos anseios. Pedimos por uma busca renovada pela sua presença. Que nossos corações sejam impulsionados por um desejo constante de encontrá-lo em todos os momentos da nossa jornada. Dá-nos a graça de tocar a orla das suas vestes com fé, sabendo que, em sua presença, encontramos vida em abundância. Conceda-nos a sabedoria para discernir a sua vontade e a coragem para segui-la. Que as nossas vidas sejam testemunhas do seu poder transformador, refletindo a luz da sua graça em meio às circunstâncias desafiadoras da vida. Que, ao buscarmos sua presença, experimentemos a plenitude da sua graça, da sua cura e do seu amor incondicional. Aceita, Pai, esta oração como um clamor do nosso coração, confiando em sua fidelidade, e na promessa do seu toque curador. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se esta mensagem ressoa em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.